Eu vou verificar A hora que o Death Story pega, a hora que não pega Então, as vezes aparece FPS, as vezes não Eu não entendo, eu não entendo porquê, né? Fazer o que? O MC Afterburner eu não testei, mas provavelmente não vai pegar Porque nem Gears of War, nem Forza Horizon 3 mostrou os FPS, certo? Eu só consegui mostrar com o Death Story mesmo Mas, como eu não consegui ainda, tá? Eu fiz esse teste básico aqui No comecinho do jogo mesmo Era pra ter feito lá no começo Que quando começa o jogo já tem hordas de zumbis, né? Mas o jogo não deixa iniciar um novo jogo, certo? Não deixa iniciar um novo jogo, tá? Então eu vou fazer aqui do comecinho pra vocês Mas, claro, que mais pra frente eu vou testar na cidade Eu acho que vai ser área aberta, né? Mas aqui é só o começo pra vocês terem uma base A gente tá com as 760 aqui E as configurações que eu estou setado São essas daqui Eu setei o jogo no alto, só que eu personalizei algumas coisas, tá? Eu desativei o V-Sync Ele não tem tela cheia, pelo que eu tô vendo aqui Tem ou em janela ou é sem bordas mesmo No caso, isso aqui seria tela cheia, né? Mas não é uma tela cheia adequada, né? Aqui em nível Eu setei no alto, como eu disse pra vocês O que eu mudei foi o antiserrelhamento que eu deixei no FXA Do resto, tá? Tá todo no preset alto, tá? Não mexi em mais nada, beleza? Em questão de fluidez Aqui Jogando Não tá travando Pelo que eu tô vendo aqui Vai tá em torno de 40, 45 FPS Ou até mais, tá? Porque eu sei quando chegar a 30, cara Que dá uma... A câmera não vira adequadamente, tá? Mas deve tá nesse tanto de FPS Tá? Se eu conseguir usar o Desta História Depois eu trago pra vocês de novo o teste, tá galera? Pode ficar sossegado Mas vamos aqui De primeira, cara A fluidez tá boa, tá? Mas é claro que isso aqui é uma área bem fechada Não tem muitos detalhes A gente vai ver mesmo o total desempenho Numa área aberta, tá? Mas eu não... Não fui mais pra frente do jogo mesmo É... No caso eu passei só essa partezinha aqui Um pouquinho mais pra frente Não cheguei na cidade ainda, né? Vou pegar esse cara aqui Pra ele ficar zoeiro Ai! Nossa, o que eu fiz, mano? Nossa, nem sei dar soco aqui Fudeu Era pra ter matado o cara em Stealth, né? Mas como eu sou burro Meu Deus, vou morrer, velho Vamos morrer, cara Como esse cara é um lixo Eu sou imundo, né? Eu sou imundo, cara Nossa, fica cheio de sangue aqui, mano Ah, só tá dormindo Tanto de soco na boca aí Vamos tirar uma selfie aqui agora? Ah, não Mais pra trás um pouquinho Vem cá, filho Beleza Expressão A gente tem careta aqui também, velho É, o Frank é zoeiro, né, velho? Quem jogou o primeiro Dead Rising Vai saber que esse cara aqui É zoeiro demais da conta Deixa eu ver o que tira a foto aqui O RT Classe D Self Então uma classe S Depois, hein? Classe S É quando vai ter mais Acho que uma horda de zumbis inteira, né? Aí sim dá classe S Mas vamos aqui Cara, a questão de fluidez Na 760 Tá muito bom Eu quero ver Mas é na área aberta mesmo Que a gente vai Ter o total desempenho do game Ele não tem teste de benchmark fixo Que eu tô vendo lá nos menus também Bom, se ele tiver, galera Me fala aí, tá? Porque eu olhei no menu E não achei nada, não Cala a boca Nossa, você acha? Eu já fiz isso Eu já fiz isso Aí, uma de classe C O que eu acho, galera Se a gente não conseguir Rodar no alto Pelo menos em área aberta Na cidade A gente vai conseguir Rodar pelo menos Acho que no médio Ou no baixo Aqui e tal O jogo Creio eu O Dead Rising 3 Ele veio um pouco Mal otimizado Em termos aí, né? Porque, cara Era foda jogar Era muito foda Um soco Tomou Meu terapeuta diz que é um longo processo Meu terapeuta diz que é um longo processo Parece que tá zoeiro, hein? Ah, vamos tirar uma aqui Vamos ver se a gente consegue uma classe S Tem que ter muito mais que isso Pra tirar uma classe S Isso não tá me cheirando nada bem Opa Achei o painel de controle A única saída é Abrindo todas as celas Por que eu não tô surpreso? Bom, ataca um de cada vez Tá pronto? É, tô pronto Mais ou menos Venham, garotos Venham Cadê? De onde? Eita, porra Nossa, tem que aprender os comandos aqui Que eu não lembro Bom, galera, ó Aqui nessa parte Em questão de fluidez Vai estar uns 30 frames Ou caindo já Tá? Dá pra você perceber Na hora que você virar a câmera Olhando pra cá Nesse local aqui, ó No caso, deve estar uns 30 35 Se não tiver caindo ainda, tá? Mas vamos lá Toma Toma Nossa, muito forte Mas da hora o sangue aqui, né? Na roupa, nos zumbis Tudo aqui, ó Massa, hein? Acho que eu ainda dou conta Acho que tenho algo pra você Dá uma olhada ali Pega uma segunda arma Ah, isso deve resolver Muito bem Fute Marcelo Pronto, professor? Aguenta as pontas aí Vai, 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 vai Temos que curar aqui Vai Salvamos, filha Abre aí Nossa É assim que se faz É assim que se faz É muito bicho Eita porra Ó, nessa parte aqui, ó Vai estar uns 30 FPS mesmo, cara Aqui já Acho que vai estar caindo já Agora, em questão de otimização, cara Eu não sei, né? Porque Tipo, o jogo é pesado, tá? 760 Vocês podem esquecer ela, galera Depois de um tempo aí Porque vai ser foda rodar os jogos atuais, tá? Eu vou estar fazendo live também pra vocês, tá? Vou só programar o dia Talvez pode ser até hoje Na data do vídeo Mas eu vou ver certinho, tá? Eu posso estar trazendo pra vocês lives dele também Então a gente tem que pegar as pistas Não, eu leio muita ficção científica Parece que estavam fazendo operações neles Já existe uma vacina pro zumbismo Qual o sentido disso? É assustador, seja lá o que for Onde que tem mais aqui? Aqui Beleza, ganhamos uma conquista aqui Será que tem que ir pra cá agora? Pra cá Minha arma já está piscando Vai quebrar daqui a pouco Eu vou ter que trocar pra outra Onde que é aqui, mano? Ah, é aqui mesmo Mas não tinha aparecido pra mim Colocar aí, cara Ligue a visão noturna O que tá falando? Ah, eu instalei um monte de filtros novos na sua câmera Então, depois que você parar de resmungar Que nem um velho Testa aí o filtro Ah, legal Alguma coisa interessante? Tô procurando, tô procurando Isso parece um tipo de sala de vigilância Vamos dar uma olhada Fisicamente Ela está sem sintomas Isso é um bom avanço Fora isso Sem mudança Por que eu estou olhando pra isso? Não estamos melhorando Estamos aperfeiçoando O que o cliente está esperando é Esse é o tipo de projeto Que requer uma vida inteira Vou pular o cutscene, galera Porque a gente quer ver o desempenho mais em si, né? Eu também quero ver o desempenho Depois eu começo de novo Essa parte aqui eu tinha visto Tá num vídeo já Tá? Mas vamos ver aqui Vamos andando Ó, vamos aqui fora Cara, realmente o desempenho A gente vai ver se vai ter condições de rodar Com as 760 Em lugares abertos, galera Tá? Eu só vim trazer o comecinho aqui mesmo Pra ver como que estava Se estava dando pra rodar assim Tipo, no começo mesmo E no caso, no alto Tá bom Tá bom, sim Só naquela parte que tinha aquele monte de zumbis lá Que eu achei que estavam uns 30 frames lá A câmera já ficou um pouco lenta pra virar, tá? Então, é o seguinte Eu vou fazer um outro vídeo Pra ver se eu consigo colocar o Deixe Store na tela com os FPS, tá? Uma hora eu coloquei, mas depois some Eu não entendi nada, cara Sinceramente eu não entendo por que Que os jogos da Windows Store Não tem como monitorar FPS Sinceramente eu não sei Vou pesquisar na internet pra dar uma olhada também Mas galera, esse foi o comecinho aqui Bem básico mesmo Só pra vocês terem uma noção Tá? Então eu vou trazer outros vídeos aí Mostrando a área aberta do lugar Certo? Vou mostrar aí a cidade e tudo Vou ir mais pra frente na história aqui E quando chegar lá Eu trago um outro vídeo pra vocês, beleza? Senão não vai ter como, né? Testar o desempenho total Certo? Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Dá aquele like Se inscreve no canal pra ajudar E até a próxima Falou, um abraço Valeu!